Quando eu comecei no mercado, eu tava numa época que não tinha a informação que a gente tem hoje, entende? Não tinha? Salve, galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar uma dica aqui bem interessante, né? Uma dica que serve pra todo mundo, que é assim, por onde que eu comecei a estudar o trade, né? O que que eu utilizei, quais são as minhas referências, né? E eu vou explicar pra vocês exatamente qual é o caminho que você deve seguir pra vocês que estão começando agora, que estão começando a estudar, qual que é o caminho que você deve seguir no seu trajeto. Porque assim, quando você tá começando, tem um grande problema. É muito conteúdo, é muita informação, né? E um grande problema que é o que eu tive lá atrás foi que, quando você começa a estudar análise gráfica no geral, até mesmo análise técnica, análise técnica é quando você utiliza os indicadores. Análise gráfica é o gráfico mais limpo. Quando você começa a estudar essa junção da análise gráfica, análise técnica no geral, você tem acesso a muita coisa, cara. Análise gráfica você pode estudar tendência, você pode estudar um price action tradicional, você pode estudar suporte e resistência, você pode estudar padrão de candle, né? Os candlesticks. Você pode estudar figurinhas gráficas, enfim. Você pode estudar uma internidade de conceitos. O problema é, você tem muita estratégia aí. Porque existe estratégia pra suporte e resistência, existe estratégia pra tendência, existe estratégia pra figura gráfica, existe estratégia pra operar canais, figurinhas de triângulos, né? Existe estratégia pra candle. São tudo estratégias diferentes. O problema é que vocês, no grande começo, a grande maioria estuda esses conceitos, né? E começa a procurar todos esses conceitos ao mesmo tempo no gráfico. Esse é um grande erro. O importante é ter objetivo, né, cara? O seu twist tem que ter resposta pra tudo. Isso que é importante entender. Então, eu acho que a grande maioria vai pela análise gráfica. Quando eu comecei no mercado, eu tava numa época que não tinha a informação que a gente tem hoje, entende? Não tinha toda essa informação na internet, você podia pegar tudo que a gente tem hoje, né? E eu conheci o mercado, quando eu comecei a estudar o mercado, eu me deparei com alguns amigos meus, né? Papel milimetrado, velas desenhadas. E aí, eu olhei praquilo e falei, pô, os caras têm uma estratégia naquilo ali, que eles estão ganhando dinheiro, eles estão desenvolvendo algo ali. Então, automaticamente, eu olhando pro gráfico, pra mim foi instantâneo, entendeu? Quando eu olhei pro gráfico a primeira vez, desenhado, eu falei, porra, é óbvio. Isso aqui é uma tendência, aqui ela sai. Eu entendi ali de cara, de fato, no meu primeiro contato com o gráfico, que eu entendi o que era comprar e vender, pô, eles compram numa região, vendem em outra, eu já comecei a entender aquilo. E, basicamente, só de olhar pro gráfico, entender alguns sentidos ali de cara, que eles gastaram o quê? 5, 10 minutos pra me explicar, né? O que era um suporte, uma resistência. Então, já era rapidamente entendido que, pô, ali a gente tem um topo, ali a gente tem um fundo, né? Então, ali eu tenho situações que eu posso criar uma estratégia. E, no começo, eu fui entender, né, mais a fundo, todo tipo de estratégia que eu tinha ali, todo tipo de estratégia que a gente tinha ali disponível pra aprender, né, cara? Então, o meu início ali, eu comecei a aprender o que é vela, né? Já ali naquele primeiro momento, depois eu comecei a aprender um pouquinho sobre tendência, análise gráfica tradicional, suporte e resistência, tanto é que a família tinha uma junção de tudo isso. Quando eu já tava dominando um pouco da análise gráfica tradicional, eu comecei a aplicar, né, algumas estratégias um pouco mais avançadas, como pivot point, por exemplo. Fui a fundo entender o que é fractal, eu utilizo muito fractal na minha variação de tempo gráfico, por exemplo. Indicadores, eu estudei muito a fundo praticamente todos, principalmente rastreadores de tendência ou osciladores de tendência. Então, eu estudei média móvel, bolegebendes, ishimoku, enfim, os principais aí, né? Principalmente média móvel e ishimoku, que eu fui mais a fundo. Entendeu a funcionalidade, então quando eu fui aprender sobre tudo isso, eu entendi qual que era a importância de cada coisinha pra um operacional. E no começo é normal todo mundo misturar tudo, então automaticamente eu também misturava tudo. Quando eu me deparei, eu tava operando da mesma forma como vocês operam hoje, que é olhar pro gráfico e querer caçar qualquer padrão. Se tá acontecendo um triângulo, se tá acontecendo um rompimento de resistência, se o preço tá perdendo ali uma média, enfim, se tá perdendo suporte. E automaticamente eu me deparei com um grande problema. A falta de organização. Porque quando você coloca muita coisa, você opera muita coisa, é difícil ter uma consistência. Porque o teu resultado, ele tá ali lado a lado com a repetição que tu coloca. Não adianta. Eu vou analisar o gráfico agora, eu tô vendo ali uma bandeirinha. Vamos operar a bandeirinha ali. Legal. Ah, não deu certo, pô. Agora eu vou operar aqui uma tendência. Aí naquele momento também a tendência... Sabe qual é o problema? Quando você tava operando a bandeirinha, a tendência deu certo. Quando você foi operar a tendência, o que deu certo é a bandeirinha. Então você deveria ter ficado na bandeirinha, ou você deveria ter ficado na tendência. Sabe qual que é a repetição que condiz? Essa bagagem é a referência que eu tenho. Aí vem fractal, fibonacci. A faimente é um pouco de tudo, vocês perceberem. A variação de tempo gráfico, fractal, expansão e a venda ali na zona neutra. Aquele é fibonacci, entendeu? É óbvio que a faimente dá entrada em pontos diferentes de fibonacci. Isso é importante. A faimente é mais objetiva. Então quando eu, por exemplo, operava a tendência, o mercado rompia uma linha de tendência, né? Eu aprendi isso nos livros. Então a gente traçava uma linha de tendência. Entrava ali no rompimento, colocava um stop no topo. O mercado geralmente respeitava o mesmo nível do canal. E voltava e pegava o meu stop. Então ali foi criado o canal de referência com zona neutra. Eu criei por causa desse movimento, por exemplo. Então muita coisa eu desenvolvi sozinho. Eu fui atrás de entender o conceito, de entender o que é cada coisinha ali. Só que eu utilizei tudo isso ao invés. Só que chegou uma hora que eu tive que desenvolver o meu próprio operacional. E aí eu desenvolvi a minha própria forma de operar. Entende? O que é a minha própria forma de operar? Eu falei, pô, como é que eu vou me comportar numa tendência? Como é que eu vou traçar? Aí eu criei canal de referência. Aí é o rolê, tá? Eu não vou explicar porque aí é uma hora. Aí é o rolê. Canal de referência. Zona neutra. O subciclo. O take de dois níveis. Cada etapa da 5Mate, ela foi criada errando, testando, operando, entendeu? Não, se eu fizer isso aqui vai dar errado, mas eu posso consertar dessa forma, né? Um take de dois níveis. Porra, várias vezes eu tava no trade, mercado andando e voltava. Eu saía negativo ainda. Várias vezes eu andava. Aí eu falei, pô, trava no 0x0, voltava, pegava no 0x0. Ou por que que eu não tava buscando meu take? Então eu comecei a calcular e colocar o take de dois níveis, tá ligado? Então a 5Mate, ela é muito foda por causa disso. Porque eu desenvolvi. Cada pedacinho dela foi extremamente pensado, praticado, testado e aprovado. Então eu tive uma bagagem grande. Aí o cara começou no mercado, eu pergunto, pô, eu preciso ter essa bagagem também. Eu preciso dar por tudo isso. Eu costumo dizer que a 5Mate, ela já tá aqui desenhada e ela já tá desenvolvida. E é uma técnica fácil, tá? É que você consegue, é que existe uma 5Mate e a 5Mate. Porque você consegue aprender o básico da 5Mate. Canal de referência, Zona Neu, compra aqui, vende aqui, o stop, o take, né? Iniciar uma análise ali no gráfico maior. Mas com o tempo que você vai praticando a 5Mate, aí tu vai ficando craque na 5Mate, entendeu? E pra operar a 5Mate, você não precisa... Olha a quantidade técnica que eu falei. Imagine se você vai estudar tudo isso. É uma faculdade, então você vai gastar um tempão aí pra aprender tudo isso. E, na verdade, você não precisa aprender tudo isso. Eu costumo dizer que você precisa aprender o que é cada coisinha. O que é um suporte. Eu costumo dizer assim, pra aprender a 5Mate, o cara precisa saber o que é uma vela. Pô, pelo amor de Deus, né? O que é uma abertura e fechamento de vela ali, uma massa, uma mínima. O que é uma tendência, né, cara? Uma tendência de alta. Uma tendência de queda. Isso, qualquer live minha você aprende. É só assistir uma live. Tem que deixar de ser preguiçoso, né? Então, primeiro passo, deixar de ser preguiçoso. Numa live você já saca isso, tá? Tendência de alta. Tendência de queda. Suporte de resistência. Né? Se quiser ir mais a fundo, uma expansão. Entender o que é uma retração. Entender o que é a máxima da expansão. Quando eu falo, entender as terminologias que eu utilizo. O que é um subciclo. Sabe? E aí eu falo, não adianta dar um Google. Você não vai achar o que é um subciclo. Porque eu não... A gente não... Só tem vídeo. Em vídeo meu, eu que criei o subciclo. Não tá publicado em livro. A FireMate não tá em livro. A FireMate... Ela foi desenvolvida por mim. Então, assim... Os termos da FireMate foi eu que criei. Canal de referência. Sona Newton. Isso foi termos que eu criei. Tá ligado? Pra você operar a FireMate, você precisa saber o básico de mercado. Então, entendendo o que é uma tendência. Canais. O que é um canal. Spot. Resistência. Onde comprar. Onde vender. O que é um stop. O que é um take. Aprendeu ali o início das terminologias. Cara, você já tá pronto pra assistir uma live. Você já tá pronto pra baixar a merda no MetaTrader. E já começar a jogar, filho. E já começar o jogo, entendeu? E já começar a caminhar. E é isso. Hoje tem muita informação. Tem muita coisa que vocês podem pensar. Tem que tomar cuidado. Porque pra mim é isso. Aprende o que é cada coisinha. Sabe? Cada termo. Spot. O que é cada coisinha. Aprende o que é cada coisinha. Já tem uma estratégia montada. Pronta pra você operar. Testada ou operacional. Começa ali devagarinho pela técnica. Vai aprendendo a FireMate. E aos poucos. Quando você menos perceber. Você tá utilizando a tua forma de operar. Porque é isso que a FireMate permite. Você vai começar aprendendo ali. O traçado da técnica e tal. Mas ao longo do tempo. A forma que você tá operando. Utilizando a FireMate. É uma forma exclusiva. Tua. Cada cara que opera a FireMate. Tem uma forma única de operar. Eu opero o FireMate diferente do fulano A. Que opera diferente do fulano B. E que opera diferente do fulano C. E você também vai operar diferente de todo mundo. Porque a FireMate vai ser única e exclusivamente pra você. Beleza? Deixa seu like. Compartilha o vídeo. Eu poderia te cobrar 500 mil reais por essa informação. Porque geralmente esse papo aqui eu não bato com ninguém. E eu tô batendo esse papo com vocês aqui. Então. Só deixa o like. Compartilha o vídeo. Ajuda o Marcelão a continuar com o canal. Rumo a um milhão de inscritos. Vocês tem que me dar a placa de YouTube. Pelo menos. Me dá a plaquinha. Vocês tem que colaborar. Eu já tenho uma placa. Que é a placa de... É prata, né? É prata. É placa de prata. E agora o Marcelão que é a prata de ouro, né? Então. Por favor. Aí. Uma dica que eu dou pra vocês. Criem contas. Cada um de vocês. Cada um de vocês. Agora eu vou falar de Felipe Neto. Agora é Felipe Neto. Cada um de vocês aí. Criar 15 contas aí. Cada um. E se inscreve no canal do Amazon. Uma vai chegar a um milhão. Entendeu? Cara. Cria 15 contas aí. E se inscreve. Beleza? E comenta também. Que aqui é só informação de ouro. E fica ligado que tá chegando o curso gratuito aí. E é isso, filho. Aí. Fica pronto pra aprender. E massacrar o gráfico e lucrar no ano. Valeu? Abraço. Até aí. E aí